O governo federal passa a emitir carteira nacional do artesão e de trabalhador manual a partir de cadastro único. Terminam no dia 30 de março as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. De janeiro a março de 2012, FIES já firmou 92 mil novos contratos e a meta é beneficiar 200 mil estudantes até o fim do ano. Legenda Adriana Zanotto